Você que tá agora sintonizado aqui na Band News FM, ligado na nossa transmissão em vídeo, como é que você chegou até aqui? Calma, não é uma pergunta exatamente filosófica, mas como é que você chegou aqui na Band News FM? Foi por acaso? Você aprendeu a ouvir a gente com alguém? Nesses 18 anos de história, a gente fica super curioso pra saber, pra te conhecer melhor. E a gente fez essa pergunta, como nasce um ouvinte? A Ellen Brown foi encarregada de responder essa pergunta. Como nasce um ouvinte? Eu fiquei aqui, pensando, pensando, e como todo mundo que trabalha no rádio, eu só consigo definir o rádio como uma grande paixão. Aí que em um dos meus filmes favoritos da vida, O Segredo de Seus Olhos, diz o seguinte, a pessoa pode mudar de tudo, de religião, de endereço, de nome, mas ela não pode mudar suas paixões. Por isso, o meu trabalho investigativo foi seguir essa lista. E o que mais pega, eu lembro do Barão, né? Que toda vez que São Paulo perdia, ele começava a rádio assim, Eeeh, São Paulo! Acertou quem disse o futebol. Então, meu palpite é de que um ouvinte nasce da mesma maneira que nasce um torcedor. Uma paixão que passa de pai para filho. Ou para os filhos, no plural. Não é mesmo, Fabiano? Em 2014, nós resolvemos colocar o Matheus no Mackenzie. Eu fui tentando sintonizar alguma rádio que pudesse informar sobre o trânsito. E aí caímos na Band News. E aí foi meio que paixão, assim, à primeira vista, né? Mesmo sendo uma criança, eu via, eu enxergava isso como um lance familiar, assim, Como algo de amigos, né? Algo bem íntimo, de conversa, algo legal, né? Não vendo jornal com aquela coisa chata, de sol, de notícia ruim todos os dias. E aí chegou quem nessa história? Chegou eu, foi em 2015, né, pai? Comecei com quatro, foi? Nossa, são tantos anos ouvindo a rádio que a gente se acostumou com tanta coisa Que tem coisa que a gente já tem até decorado da rádio, não é, Matheus? Que, por exemplo, a gente tem um comercial decorado, cara. Baltec Rodapé é... Baltec Rodapé é... Baltec Rodapé é... Baltec Rodapé é... E ainda juntou? Aham. É, eu comecei a assistir a rádio com três anos. Eu gostei muito da rádio, porque as coisas que eu ouço dela... Eu ouço... É... Eu... Fico animado pra eu conseguir crescer e conseguir fazer essa profissão de trabalho. Jura? Sim. Você quer falar no rádio? Sim. E como é que você vai fazer? Abrir o seu jornal? Faz de conta que é o seu jornal. É, estamos aqui com o Fabiano, com o Miguel Augusto e o Murilo Abraão. Todo mundo aprestado, todo mundo escalado, só falta ele e meu galo. Sete horas em ponto, um ótimo dia a você, meu querido ouvinte da Band News FM. Eu sou o Luiz Megali, time de colunistas da Band News completinho hoje com Milton Neves, Mônica Bergamo... Com o carro cheio, às 5h45 da madrugada, o Fabiano sai do extremo sul do São Paulo, rumo ao centro da cidade, levando o Matheus, o Miguel e o Murilo mais a nossa companhia. Seis horas em ponto, bom dia pra você, ligado aqui na Band News FM, hein? Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril. No cotidiano da família Santos, a viagem dura, em média, uma hora. Mas na história da família Santos... Esse papo da Band News é bem por aí mesmo. São paixões que a gente vai sendo exposto, né? E a gente vai aprendendo a amar, aprendendo a apreciar. A nossa família tem muito isso, criar memórias, né? É como se fosse um legado que a gente vai deixar, sabe? Ah, que demais! Que lindos, gente! Não é muito bom, né? Como diz o Tiago Rossi aqui, ele tem razão. O ouvinte que fica cantando os jingles, vocês não estão sós, tá? A gente fica aqui nos intervalos todos cantando jingles. A gente comenta intervalo, gonga intervalo, canta junto. Tamo junto, gente. Tamo na mesma aqui. Amanhã tem mais, nesse mesmo horário.